Saca só o que temos aqui atravessando o argentinosauro E tá brabo, ó, porque tá batendo e tá olhando pro outro lado ali Será que tem um mosasauro ali do outro lado? Ó, ele tá passando aqui, ó Infelizmente ele não vai cair Porque se caísse você sabe o que vai acontecer Ele tá me encarando aqui, ó, pelo que parece Será que ele vai descer aqui? Vem, chega aí na água Manda ameaça pra ele Nossa, velho E ele vai vir mesmo Mordi ele Ó, dei algumas mordidas já O que ele quer? Qual é, cara? Entrando aqui na minha área Ó, dei uma mordida E tá nossa Toma É agora, galera Tomei um pisão lá, cara Só pra ficar esperto Maluco Toma, mordi Dei mais uma mordida Mais uma aqui Ai, ele tá tentando me acertar Aqui com o pisão Caraca, tomei uma rabada Que? Eu não acredito nisso que eu estou vendo Eu não acredito nisso É, até que você é fortinho E aqui do lado Tá tendo uma caçada Eu acho que é um tenonto E um Eu não consigo ver direito Mas talvez um tarbossauro Opa Ih, olha só Tem um mosasauro aqui, ó Ô, qual é, mosasauro? Calma Ah, meu território é aqui, ó E o problema é que eu tô ferido Então lutar contra ele vai ser complicado Disputa territorial aqui Do nada Um rival Um macho mais jovem Desafiando pelo território Vou atacar ele Toma, mordi Acertei a mordida Ai, ele me acertou Ai Acertei mais uma Beleza Mais algumas mordidas Ai, ai, ai Beleza, vou sair, vou sair Vou sair Ele tá aqui, ó Pode tomar o território pra ti, cara Fica calmo Ah, pô Só porque eu tava ali de boa Tentando caçar um saurópode Ele apareceu E tentou me eliminar Tomou o território pra ele Ó, tem uma tartaruguinha aqui Vamos pegar ela pelo menos Toma Peguei a tartaruguinha Aí Consegui aqui, galera Vamos engolir agora Pronto, engoli Aí, perfeito Deu pra saciar ali a minha fome Mas Infelizmente eu queria aquele território pra mim Está tendo uma batalha logo à frente Tem até uma carcaça de metrodon ali Eu acho que tinha uma manada E aí acabou que o tarbossauro atacou essa manada E peraí, eu acho que não é um tarbossauro não Ah, é um carca Tem um carca ali, ó E tá chegando aquele saurópode Olha só Tá se aproximando ali, ó Vai tentar defender provavelmente O ceratopsídeo O triceratops Tá dando pisão ali Ih, foi capturado Já era Beleza, né galera Acabou que eles ficaram um pouco longe da gente Aí não tem o que eu fazer Apenas observar Vamos dar um rolê aqui Pra ver se eu encontro Mais alguma coisa Estou me recuperando ainda Devido a batalha contra aquele mosassauro Mas faz parte, né A natureza aqui mesmo A gente tem que cuidar pra Não ter o território invadido Olha só que lugar bonito Aqui pra gente ficar até Tem algumas algas Que a gente pode se esconder E de repente Dar um ataque surpresa Mas Eu vou continuar aqui A minha exploração Neste pequeno Eu ia dizer oceano Mas na verdade Eu acho que é um rio Acabei encontrando Outro sauropode Olha aqui Mandar ameaça pra ele Tá indo aqui Provavelmente Pro centro da ilha E ele tá Tá machucado Tá mancando Pelo menos Cuidado aí Não vai rolar Sauropode Ele tá bem na beiradinha Mandou ameaça pra mim Que ameaça pra ti Então Aí ó Ih, ele tá muito ali Pra escorregar Sério mesmo Olha isso Só mais um pouquinho Pro lado Ele cai Tá, mas conseguiu Se afastar ali Bom Tô indo pra essa direção Eita nossa Do nada Um mosassauro Aqui, cara Mandar ameaça Pera aí Mandar amizade pra ele Vamos ver Será que ele vai mandar amizade? Nossa, me enrolei tudo Ó Foi pra trás agora Se afastou Caraca, ele chegou E tentou me morder Velho Que isso Do nada Ih, aqui tem um peixinho Vamos ver se eu pego Aí ó Pronto Mordi ele aqui Consegui pegá-lo Aí ó Vamos comer agora Pronto Eu tenho que, né Reestabelecer aqui A nossa energia E também Principalmente A nossa fome E claro A nossa vida É tudo Basicamente É mesmo Olha só o que eu encontrei Aqui ó Eu vou atravessar Pela terra mesmo Porque se eu for Dar uma volta É meio grandinha Então eu vou indo Por aqui ó Temos ali um targo Ele tá muito próximo Da água E eu também Encontrei um deno De repente A gente pode tentar Lutar contra ele Vamos lá Tô bem perto aqui Só mais um pouco Pera aí Deixa eu ver se tem algo Não Não tem nada Atrás de mim Não Tá Vamos indo lá Aí ó Cheguei aqui Hehehe Agora a gente vai pra baixo Né, claro Acho que ele foi embora Tá Vamos no tarbo aqui ó Acho que é um tarbo Cadê ele Ah, tá aqui o deno Lutando contra ele Aliás Muito bom Agora eu chego E ó Foi Aí ó Ah Sai daqui É minha comida Caraca Caraca Eu não consegui subir Velho Que isso O cara só tá comendo de boa Ah, mal faz Não vou dar uma volta Vamos ver se consigo pegar ele Aí ó Acertei Beleza Afastei ele Nossa, ele saiu com a carcaça na boca Qual é, cara? Vamos voltar aqui Vamos tentar pegá-lo Ih, chegou outros tarbos agora Será que é a família do Do pequeno? Ó Toma Aí, saltei Caraca Consegui dar algumas mordidas Ó Mandou amizade pra mim Não, aqui não tem amizade Desculpa Infelizmente não vai rolar Aí já mandei ameaça pra ele Na verdade eu não sei se ele tava mandando amizade Ou tava zoando Ó Se levantou agora Aí ó Opa, opa, opa Não, não, não Aí mordi ele Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Nossa, velho Aí, consegui Ah Espertinho Tava me atraindo pro raso Tá, eu vou chegar aqui pra ver se aquele daino tá aqui em volta ainda E não Ok Vamos ver se O tarbo foi embora Eu acho que foi embora o tarbo Não dá mais uma passada Não, ele tá aqui ó Olha só Eu vi a perninha do meliante Eu vou ver se ele vai tentar vir aqui bem pertinho Eu acho que pode ser que não Ah, Norte, tá ali ó Ele não me viu Calma aí, vamos lá Tá aqui ó Acho que passou pra cá agora Mas cadê o cara, velho? Desapareceu Eu não queria ter que olhar Ah, ele foi embora A Norte tá ali ó Tá lutando contra um Terror Bird Tá sendo caçado Provavelmente aquele Terror Bird Tá com fome, né Senão não teria feito isso Ó, tá passando aqui ó Beleza Isso, vem pra água Vamos só esperar um momento aqui ó Ó, 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 ó É agora, agora, agora Toma Aí Aí Caraca Caraca, traumatizei o cara agora Ah, ele tá indo embora, velho Não, volta aqui É Se afastou agora E o Terror foi atrás Mas bom, galera A gente vai ficando por aqui Então, espero que vocês tenham gostado Se divertido Foi muito da hora A gente caçou várias coisas Aliás Lutamos por território também E espero que vocês tenham gostado Queria mostrar esse Musasauro épico Aqui E Caso vocês queiram ser membro do canal Tá tudo aí na descrição Ou no tópico fixo Beleza? Valeu a todos Até mais E tchau Fui Vou seguindo a minha vida aqui Como Musasauro solitário Que é uma vida Normal, né De Musasauro Geralmente eles são bem territoriais Então é isso Valeu Fui 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 Legenda Adriana Zanotto